Eu sou a Flávia Guiar, diretora de recrutamento do Fleming College Toronto para o mercado brasileiro. O Graduate Certificate de Inteligência Artificial no Fleming College Toronto é uma pós-graduação de um ano de duração numa área de extrema demanda no Canadá e globalmente. O profissional que se gradua nessa pós de Inteligência Artificial pode exercer uma variedade muito grande de profissões, desde desenvolvedores de software, de gestores de negócios voltados para a área de Inteligência Artificial, Programadores de Gamers, Designers, outras áreas de tecnologia, entre outras. Os requisitos de entrada é o nível de inglês, aceitamos todos os testes de profissões oficiais como AIDOS, Cambridge, TOEFL, TOEIC, PT. Aceitamos Duolingo também e temos o nosso próprio teste gratuito chamado G-CAS. Além disso, você precisa ter um bacharel em áreas específicas, um bolsa de estudos para alunos da América Latina de US$ 1.500 por termo, ou seja, US$ 3.000 para o programa de bolsa de estudos, todos os programas do Fleming College Toronto, por ser uma instituição pública e privada, ela dá elegibilidade ao PGWP, que é o Postgraduate Work Permit, que ele vistou aberto de trabalho depois que o aluno se gradua para permanecer no Canadá trabalhando. Se você é um aluno brasileiro interessado em estudar conosco no Fleming College Toronto, peço que entre em contato com o time de consultores da ON Education, nosso representante oficial no Brasil, para que eles possam dar sequência no seu atendimento e proporcionar seu planejamento para o Canadá. Obrigado por assistir!